O arco se entregou ao seu amor porque Não quis ficar com os beatos Nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios da meia-noite que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam e vai quem foi Impede os de um lobisomem que fosse o homem De uma menina tão desgarrada, desambarada, seu professor Naquele mesmo tempo, no mesmo povo O arco se entregou ao seu amor porque Não quis ficar com os beatos Nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira